A opção é que você vai clicando, entendeu? Quando você for fazer o tutorial do Game Pass, você dá zoom onde você tá clicando, entendeu? No lugar, tal. É a única coisa que ela falou pra mim. Oi? Ela não viu direito ainda, mas essa semana a gente vê. Sim, faltou... Tipo, você falou, mas não mostrou o passo a passo, entendeu? Depois eu te mando um vídeo, o Kaspu fez pra mim na época. Ficou bem explicadinho, cara. Depois eu te mando pra você ver como ele fez. Só pra você entender. Olha quem tá em primeiro lugar. Ô, Spider-Man, você não ganha Robux porque é raro eu te ver você na live. Você fica cinco minutinhos na live, você nem fica na live, mano. Por isso que não ganha. Ó, agendei a live, galera. Sexta-feira. Ó, live sexta-feira, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui nesse bagulho. Já ouvi, velho. Já ouvi, velho. Não, 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 não. Só para você ver se. Olha só o que eu faço aqui. Eu me sou, velho. É que eu vou nos deixou. É um pouco, vô, little. É isso que eu faço aqui. É um pouco mais. Tá, velho. Tem certeza que você vai vir atrás de mim? Você não vai gostar do que eu vou fazer, hein? Não consegue, eu acho. Tem certeza que você quer vir atrás de mim ainda? Amigo, amigo, Gabriel. Desistiu? Desistiu? Desistiu. A outra aqui, ó, quase me envergou, mas não consegue, né? Mano, tá pouquíssimo. Fica até pouquíssimo também. Olha que maravilhoso. A gente não pode nem fazer as peixas. Ó, o peguezeiro. Mano, é uma zoca. Mas eu posso. Ah, não conseguiu. Mano, eu sou muito bom nesse jogo aqui, velho. Nessa parte da ninguém ganha de mim. Altos lenos, cara. Os caras vêm tudo em choque. Ah, então quer dizer, Spider-Man, que você só vem na minha live porque você quer meus robux, então. Você não vem porque você gosta, então. Ó, deixa eu falar uma coisa, já que você tocou nesse assunto. O objetivo dessa live é vocês se divertirem comigo e jogar. Já que tem vários youtubers de Roblox aí, que é raro dar alguma coisa pra vocês. Agora tá explicado por quê. Porque eles não dão. Porque eu tenho um YouTube bobo que nem eu. E dou a doação pra vocês. Porque eu quero que vocês tenham condições de ter aquilo. Que eu lutei e eu quero que vocês tenham um pouquinho. Aí vocês são um tipo de inscrito que não passa de ser interesseiro. E só tá aqui não por mim, tá pelo meu Robux. Então eu já sei que tipo de pessoas eu tô lidando. Então é esse tipo de pessoas que eu tô lidando. Aí o que vocês fazem? Aí, o que fazem, né? Alguns, não tô falando todos. Vocês venham aqui, tentam ganhar algum Robux e ganham. Aí em vez de ficar comigo pra se divertir, pra jogar, vai lá na live de outro cara que tem um trilhão de gente assistindo. Lá lambeu o cara que não te dá um centavo, que nem sabe que cê existe. Né? Né, Spiderman? Aqueles comentários que você dava no meu shorts é tudo comentário falso seu, né? Porque, na verdade, cê nunca gostou do meu canal. Cê só tava gostando do meu Robux. Meu canal era tão bom, tão bom enquanto você ganhava Robux. Depois que outras pessoas começaram a ganhar e você não ganhou, meu canal não é mais bom. Não é isso? Mestre, você fica triste não, filhote. Obrigado a todos, galera, pela participação. Sim, mas 30 gigas de HD, né? Porque tem que ver os HD seu, mano. Li, eu passo um CCleaner nele pra fazer uma limpeza. Lúcia, baixa um programa chamado CCleaner. Passa nele pra ver se ele esvazia. Sim. Então, eu sei que são muito bacanas, Spiderman. Mas todos... Eu analisei todos os comentários que tão lá. Tudo é porque... Por conta de Robux. Pergunta se tem algum short seu nos últimos seis dias que eu postei. Se tem algum comentário seu. Não tem. Cê já mostrou que tipo de pessoa você é, mano. Agora não adianta mais. Cê é o tipo de pessoa que... Vou ganhar Robux do trouxa, do Quick, porque ele dá. E vou assistir live lá no cara, lá, porque ele é mais top que o Quick. É isso que você me passou agora. Mas, obrigado, mano. Obrigado, obrigado. Uma coisa eu sou. Uma coisa eu sou. Eu sou uma pessoa de caráter. E não sou uma criança. Que tá crescendo sem caráter, igual você. Fico triste. Eu fico com dói dos seus pais e da sua mãe. Por tá criando uma pessoa já... Interesseiro já. Ué, Messi. Não conseguiu entrar, mano. Não conseguiu. Ô, pai. Vai morrer o assunto. Quer ficar aí e se divertir comigo? Fica. Se tá aqui pelo meu Robux, vaza. Acabou. É simples. Se tá pelo meu Robux, vaza. Porque de interesseiro, tem um monte aqui, ó. De pessoas interesseiras, esse caderninho aqui, teve um monte, ó. Ó. E recebeu Robux. Esse aqui é o que recebeu já, hein. Que não vem mais, ó. Vamos lá. Letra A. B. C. D. E. F. G. F. H. I. J. Ó, só pra vocês terem noção. Só de... Só de letra, mano. Era pra ter um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Bora esse aqui, ó. Que foi tudo que recebeu, ó. E tem mais outro caderninho aqui. Letra A. E ainda aqui atrás também. B. E assim por diante. Se juntar tudo aqui, sabe quantos inscritos eu tenho? Que é interesseiro? Mais de 500 inscritos. Brincando. Então não vem me falar de... De falar que tá aqui. Já falei pra vocês, Pai. É a última vez que eu falo pra morrer o assunto. Se você tá aqui pelos meus Robux, eu falo pra você, retire-se daqui. Eu não quero você aqui, mano. Agora, se você tá aqui porque você gosta do meu conteúdo e levar em consideração que o Robux nada mais é do que uma... Uma coisa que eu tenho vontade de doar com aquelas pessoas que ficam aqui comigo se divertindo, tu fica. Agora, se for por causa do meu Robux, mano. Por favor, mano. Tchau. De pessoas falsas e mentirosas, mano. E interesseiras. Essa plataforma já tá cheia. Pois... Então, vou ver, Lara. Isso aí, certo? Eu morri já. Ué, por que o Jim? O Dragon BR-LX foi hackeado? Mentira. Como assim, mano? Nossa, mas... Que triste, hein? Eu sei quem é e quem não é, Isaac. Aqueles que não é interesseiro é porque sempre vem no meu canal. Aqueles que é interesseiro é aqueles que vem uma vez a cada 20 dias, aí vem ir pra verificar. Eu sei quem que é. Eu sei, Isaac. É porque não é verdade. Não era minha ideia em fazer o melhor. É verdade. Ah, não. 6 p.m., Maluzinha É 6 horas da noite Tipo assim PM É após Meio-dia AM É antes da meio-dia, entendeu? Isso Tipo, se você vê lá 10, é tipo 13 e 20 PM Pós Meio-dia Tipo, depois de meio-dia AM significa Antes de meio-dia Entendeu? Quick, eu que tinha 4 times no mundo Eles estavam empurrando Quando falavam Começaram a me denunciar É, quer dizer, Maluzinha Que a sua conta Eles só vão ser ativados A partir da 4 e meia Do dia 3 do 6 Ou seja, Maluzinha Você vai Se você não conseguiu Você conseguiu logar ainda? Você, ah, tá Mas você tem que ver se é horário BR O horário Deles lá, entendeu? De acordo com o CT Que é horário Que é horário Horário Nacional Você vai poder logar as contas É É 7 É, 7 e meia 7 e meia tu tenta 7 e meia tu tenta Hora que for No caso Você tem esse horário aqui, ó 19 e meia Tá? Que é horário CT Que significa Central Time Hora que for 19 e meia Você tenta logar sua conta Porque agora No horário Central Time São 15 São 15 e 56 E tá marcado aí Que é 14 e 50 É, 16 E 27 Então 70 7 e meia Vai dar certo 7 e meia Vai dar certo Tá bom? Vamos lá, galera Vamos jogar Mulder Cara Infelizmente O dono do Roblox Nem Dono do Roblox Nem sabe que você existe Nem eu São tudo pessoas Que trabalham pra ele Tá ligado? Ele nem entra Ele só entra na empresa Pra ver a contabilidade Assim Bonandeira Beleza Filho Se eu não te ver Em live Comenta no meu short Fala Quick Deu certo, mano Obrigado Fala Fala E aí Júnior Beleza Parabéns Messi Que bom Lembra o CNPC Sim Tchau Fala Tô vendo fofoca, hein, filho? Vixe, mano, morri. Nossa, só fiz esquecido, esconde-esconde, velho. Tô na outra conta, eu me adiciono no Roblox. Ah, beleza, eu te adiciono, mano. Mas você me adicionou? Deixa eu ver. Você é o... Kimi Uchiha, com um? Você é o Kimi Uchiha, com um? Tá aceito. Ah, os caras lá, mano, que legal. Os caras aqui fez live, ó. Top. Nossa, o xerife perdeu. NPC, podemos fazer isso em outro dia, hein? Ah, eu gosto de vocês, meu. Eu gosto de todos os meus inscritos. Sabe, eu pego carinho por todos, mano. A única questão é que... Ah, que legal, Enidio. Da hora, hein? Parece um... Que roupinha isso aí, mano? Mano, eu gosto de todos os meus inscritos. Mas não sei, cara. Parece que chega uma hora que... Todo mundo vai embora, mano. Aí depois fica mó tempo sem vir, saca? Ó, por exemplo, o Luke. O Luke sumiu, mano. Ele chega tarde da escola, mas... Sumiu, tá ligado? Uhul! Obrigado pela inscrição, mano. Nossa, velho. Morri de novo. Ah, tá. Que susto. Não, hoje não, Enidio. Eu vou fazer Please Donate sexta-feira. Sexta-feira eu vou fazer Please Donate. Sexta-feira eu vou fazer Please Donate. É que o Luke começou a estudar à tarde, Messi. E ele chega depois das seis horas, saca ligado? Por isso que não dá tempo de ele vir, entendeu? Que legal, Luiz. Ô, Sofia, esqueci, fia. Galera, ó, vou recapitular vocês, tá? É, amanhã... Ó, live só vai ser sexta-feira. Por quê? Porque essa semana eu tô cheio de tarefa. Eu tenho que resolver bastante coisa, porque a minha esposa, a produção quebrou o pé. Então o dia que eu vou tá mais corrida vai ser essa semana. Semana que vem vai tá de boa, eu acho. Acho que vai tá de boa, tá? Entendi, Messi. Então, é... Live só sexta-feira, tá? Galera, eu tô indo nessa. Obrigado pela participação de todos. Obrigado, Sofia. Prometo pra você que na segunda... Na sexta-feira vai ser o primeiro jogo que a gente vai jogar. Vai ser o esconde-esconde. Obrigado a todos. Não respondeu ainda, Dimas? Que pena, mano. Mas vamos aguardar, mano. Vamos ver. Obrigado a todos pela participação. Fique com Deus aí. Amo vocês. Tá bom? Boa, nada. Espero vocês sexta-feira, tá? Porque essa semana eu tô cheio de coisa pra fazer. Se cuidem, galera. E tamo junto, mano. Obrigado aí, Dimas. Sempre parceiro aí, sempre aí. Obrigado mesmo. Peço perdão se eu tava meio ausente aí, Dimas. Essa final de semana foi muito osso pra mim, velho. E essa semana vai ser osso também. Deus abençoe a nós todos. E orem por mim, galera. Tô precisando de muita oração. E, Maluzinha, 19h30, já vai tá certo pra você logar no Roblox. Eu tenho 99% de certeza. Beleza, galera? Se cuidem. Fiquem com Deus. Amo vocês. E até... Tamo junto, mano. E até... Não entendi. Até sexta, galera. Se cuidem. Falou. Tchau, tchau. Tchau. Amo vocês. Tchau.